Fala aí pessoal, beleza? Agora estou aqui de volta com mais um vídeo, dessa vez do The Ninja Savior Return of the Warriors. O jogo foi enfiado pela Taito para fazer a review, então eu estarei jogando aqui e conferindo pela primeira vez o game. O jogo foi enfiado pela Taito para fazer a review. Taito para fazer a review. Taito para fazer a review. Warriors again. Eu não cheguei a jogar esse jogo, eu nem conhecia a franquia também, mas vamos lá, vamos ver aqui as opções. Display, deixa eu ver o que nós temos aqui, aspect ratio, áudio, será que tem opção de voz? Hum, quando vocês eram, você pode trocar opção de som. Opa, deixa eu voltar aqui para o set. Controle, deixa eu ver aqui o controle, atacar, pular, especial, linguagem, tá, não tem português, manual. Bem, nós temos o online, modo multiplayer, e o single player no normal, o hard ainda parece que ele precisa ser desbloqueado, vamos jogar aqui no normal. Hum, jogo curto também. Hum, vamos ver, tico personagens, nós temos três personagens que podem ser selecionados, e dois secretos, pelo visto. E nós temos três ninjas, o Kamaitashi, Kunoichi e Ninja. Eu vou estar jogando aqui com os três, se dá para trocar, vou começar com a Kunoichi. Pegou, vocês puderam perceber, um beat'em up 2D, bem enchendo as antigas mesmo, deixa eu ver se dá para... Não dá para se mexer aqui para baixo do cenário, só dá para ir reto e sair batendo todo mundo. Hum, dá para agarrar os caras, e também não dá para sair correndo, mas tem esses ataques especiais. Não gostei desse ataque, esse aqui é o piscar para baixo com o X, que ela dá essa investida. Eu vi que não dá para usar um ataque especial, mas eu vou guardar ele para o chefe, porque nunca vai se defender um ataque bem forte. Bem, bem forte vai ser também, né? Ai! Bem, ali embaixo, aquele armor é a nossa vida, pensar que ele não está no bom Império Habitual Verde, vai estar nesse rosto, nesse poxa. Começar essa caixa aqui neles! Legal, dá para você... Opa, energia! Ah, esse é essencial, então! Então, eu cliquei para o acidente, sem conseguir recuperar a energia, já me bateu aqui. Ah, legal, a barra também vai recuperando aos poucos, achei que ela só pudesse usar uma vez. Ah, agora vem isso, é de longe! Olha o Pocote, o jogo até que é bem divertidinho, para quem curte um Bicamap das antigas... Ai, ai! Ah, vou ter que ser especial! Nossa, essa brincadeira, para quem tivesse perguntado assim, essa primeira vez que estou jogando, então, topando pra caramba. E eu estou jogando enquanto falo também, eu não estou gravando minha voz depois. Hum, chegou o chefe, ou não? Sim, chegou o chefe! Tem um cara gigante! Bem, acho que se seguir as lógicas de outros Bicamap, quando você morre, você consegue trocar de personagem. Então, provavelmente, a gente vai estar morrendo aqui. Ai! É, matamos o primeiro chefe! E um troféu, Crushed Gigant? Eu acho que vou ver você ficando com o jogo. Não vou ter que fazer 싫ão, não vou ter que ir com tudo. E eu acho que sim. E o jogo vai ter que ir com tudo, porque eu não tenho que ir com o jogo. E o jogo vai estar no jogo, e eu vou ter que vir com o jogo. E o jogo vai ter que ir com tudo. E eu não tenho que ir com tudo. Assim que você termina o... assim, se você consegue trocar o personagem. Vai, pode bater. Ou melhor, vamos jogando normal até o meu remesso. Uma coisa bacana é que esse jogo não é muito difícil também, ele até que é fácil. Mas você perde bastante vida, ou seja, se você nunca tiver jogado um beat em alta na sua vida, provavelmente você pode estar apanhando. Mas eu não acho que esse seria o caso. Espera, eu consegui fazer um negócio ali. Ah, você pode lançar shurikens também. Já apertei pra cima ele. Pra quem aperte essa parte pra cima, você vai poder lançar shurikens, além do seu ataque especial. Ou usar as kunais, como eu acabei de conseguir fazer aqui por acidente. Ah, a próxima vez! O cenário eu gostei dele também, achei ele bem em retrô Os caras conseguiram fazer Ah, eu achei que era pra entrar Algum upgrade, alguma coisa assim Mas não, ele é só inimigo mesmo Oh, droga Gente, não tem como bater nesse inimigo não Ah, consegui Ah, eu morri Mostrei da animação de morte, vamos ver Se tem da game over, eu só posso trocar Hum, e deu game over Continue Beleza, agora vamos lá com o... Vamos com o Kamatai Ah, ele vai recomeçar o estágio de novo Nossa, tudo bem Ah, o estilo de luta dele é mais diferente O invés de você sacar essa espada Ele é um médico, ele é médico à distância E o combo dele também é interessante Para cima ele lança o quê? Hum, eu tiro pelas costas Para cima com o X ele dá esse pilão que o pessoal chamaria Bem, pelo visto ele é mais focado em ataque rápido Enquanto a outra ninja é mais focada em ataques Ela é mais equilibrada Ele também não consegue correr Como eu estou até clicando aqui para ver se ele corre Vamos ver esse pessoal dele Agora que eu estou cercado Ah, esse pessoal dele também é a mesma coisa da ninja E não, para quem se pergunta Você não pode usar o ataque especial durante o combate Ai Ah, você perde especial, Max Também, o especial Se você acabar tomando um golpe Mas se você continuar batendo, pelo visto você não perde Oh, droga, acho que eu tenho que usar o especial nele Deixa eu ver se está funcionando no ar Não, não dá Não dá Pê, derrotou a sua sub-boss Agora vamos ver aqui Será que já devemos estar nos aproximando o chefe? Nossa, dá para tirar essa maquininha neles Ah, ele tem o centro do combo aqui para baixo Cacete, apertei para baixo Ele tem um outro estilo de combo também Vamos ver para cima com o quadrado Para cima com o quadrado ele faz aquele Ele gasta a barra especial para fazer um ataque para trás Ah, vou ter que ser o especial Vamos lá Ah, legal O sub-status no mapa Os sub-status também podem destruir os inimigos que vão avançando Espera ativar E pelo visto o respawn de inimigos também é infinito Espera, será que eu consigo esconder ali pelo menos? Ah, consigo Ou será que ele também consegue matar o robô? Ou não? Ou será que ele também pode destruir os inimigos? Ah, chegou o chefe Ai meu Deus Uma coisa que eu gostei também do jogo bastante é a trilha sonora Como sempre, os jogos da Taito nunca tem uma trilha sonora que desapontam Ah, droga, perdi o meu especial Nossa, difícil, chefe É É É É É É Eeeh! Crusher Chainsower! Bem, vamos lá, agora só vamos ver, acho que provavelmente eu vou acabar morrendo nesse segundo estágio, vou trocar para o último personagem, que é o Ninja, literalmente! Aparentemente ele vai ser o mais pesado. Pessoalmente eu estou gostando mais de jogar com ele, nossa pera! Ah, você consegue se mover mais rápido se você for agachado! É, mas você não consegue se mover também se você estiver carregando algo. Eu achei que meu aqui não mexeu nesses que tem não, para você conseguir se mover. Bem, já que estou cercado... Nossa, ele pega até aéreo! Interessante saber disso também! Eeeh! 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 E consertado, sua especial! Ainda tem... Nossa, ainda tem ela! Interessante é que só ataque a longa distância que você perde o instante especial, mas você assiste quando alguma outra pessoa bate você, você não perde! E aí? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah, é aquele chefe que só fica fugindo. Nossa senhora. Tchau, tchau. Eu acho que vou acabar morrendo nesse chefe, viu? Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu, tchau. Tchau, tchau. Vamos lá testar o último personagem, que é o Ninja! Bem, o Ninja, pelo visto, é um personagem mais alto e mais pesado também! Ah, ótimo! Você já começa a partida do chefe! Sim, ele é o personagem mais forte! Mas também controlar ele não é muito legal não! Ah, mas ele tem um ataque a longa distância também! Pensei se o dele dá um pulo, interessante! Vamos ver, pra cima dele é o do Chaco! Vamos ver, pra cima dele é o do Chaco! Vamos ver, pra cima dele é o do Chaco! Agora vamos ver como que é o botão dele de pulo! Ah, ele não tem pulo, mas ele tem esse dash! E derrotamos mais um chefe! Bem, gente, agora eu vou dar uma parada aqui, já que eu parei no stage 4, vou dar as impressões que eu tive sobre esse jogo! Ele é um beat'n'up! Ele até que é simples, por sinal, apesar que você perde bastante vida! Ou seja, esteja preparado, pois pode ser um pouquinho difícil, caso você nunca tenha chegado no beat'n'up na sua vida! Ah, os personagens são meio diversificados, como sempre nos beat'n'ups! No caso, a garota é a mais equilibrada! O ninja, que é o que eu estou jogando agora, ele tem ataques a longa distância, porém ele não pula e ele também tem esses ataques mais longos e mais pesados! Enquanto aquele outro, que ele é só mais um esqueleto, ele possui uns ataques mais rápidos! Com licença, todo mundo é basicamente a mesma coisa! Cada um também tem um estilo de ataque diferente, no caso... Ele consegue apater tanto longa quanto curta e longa! Ele é mais longa distância e também curta a distância! A outra, ela é... Você tem que colar no inimigo para atacar! E o outro, ele é um pouco de média distância! Uh, a dificuldade do jogo! Eu joguei aqui no normal, até que achei bem razoável! Mas vamos ver se no difícil fica bem mais difícil! A história do jogo não é algo que você precise conhecer a fundo, dá para você entender! Aparentemente, quem jogou algum jogo da franquia Tigo, me diga nos comentários! Esse jogo parece não ser uma continuação do... The Ninja Warriors Again! Os controles também eu achei eles até que bem simples, apesar que tem bastante segredinho para você fazer! Eu mesmo ainda mostrando, no caso como eu descobri tipo... Para baixo X, para cima com o quadrado, essas coisas! E é basicamente isso gente! Eu vou ficando por aqui! Deem like no vídeo! Se inscrevam no canal! Compartilhe esse vídeo com seus amigos! E fui indo! Fui! Fui! Fui!